Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Continuando a repercutir esse retorno do Atlético à disputa do Campeonato Paranaense, né? Muita gente de fora do Paraná ainda pergunta, cara, ainda tá sendo disputado Paranaense? Pela situação da Covid no início ali da temporada, a gente teve que ficar quase um mês sem disputa dos jogos, né? O que adiua toda a situação do Campeonato. Então o Atlético entre em campo contra o bom Cascavel que faz uma boa Série B. A gente sabe que o projeto do Cascavel é um dos principais projetos do Estado do Paraná, junto com o Operário, junto com o Londrina, que eu acho que já são times que estão em outro nível, mas acredito que a gente vai ver o Cascavel em breve numa Série C, em breve numa Série B. É o futebol do Paraná também criando novos players, assim, de times que podem se consolidar. Se a gente vê uma queda gradativa de um Paraná ou outros clubes surgem. E é interessante a gente ver um futebol paranaense num nível legal, sabe? Porque o Campeonato Paranaense, ele tem uma real razão pro Atlético. Não é um campeonato, ah, foda-se, a gente vai jogar o que tem e vai ganhar, sabe? O projeto de Asperantes, ele pode não ter sido bem executado essa temporada, mas é um projeto muito importante, é um projeto que tem uma validez, é um projeto que eu acredito que a gente pode continuar apostando ao longo das temporadas em busca de descobrir bons jogadores, sabe? Óbvio que o trabalho do Lazaro nesse ano não foi dos melhores, mas agora volta a mão do Antônio Oliveira porque o Atlético quer ser tetracampeão, né? Não, vamos achar que esse título também não tem valor nenhum. Pode não ter muito valor esportivamente, sabe? O Atlético tem um time realmente de um nível diferente, tanto do Londrina quanto do Cascavel, mas institucionalmente eu acho que vale muito você ter ali na sua gestão, putz, a gente foi tetracampeão paranaense ao longo desse período vencedor que o Atlético vive de Copa do Brasil, de Sul-Americana, eu acho que é muito importante pra história do clube, então buscar o tetra, buscar o penta, buscar o hexa, o Atlético hoje vive um momento de domínio no futebol do Paraná, então nada melhor do que comprovar esse domínio com título, comprovar esse domínio com conquistas e o Campeonato Paranaense já tá na sua semifinal, né? O Atlético não faz uma grande campanha, mas mesmo assim já está na semifinal, são quatro joguinhos aí pra mais uma taça na nossa sala de troféu. Então vamos falar sobre o jogo, porque pra quem pode ser bom esse título do Paranaense? Porque, como eu falei, esportivamente a gente vai pegar dois times de um nível inferior, mas tem alguns jogadores no Atlético, no banco, jogadores que atuaram no Campeonato Paranaense que eu acho que eles podem ter um valor muito grande a partir desses minutos, porque são jogadores que eventualmente não vão ter uma minutagem muito grande nos jogos do Campeonato Brasileiro, nos jogos importantes das Copas, mas eles podem mostrar que de alguma maneira são jogadores que têm algum valor, que merecem de mais minutagem, merecem ser mais considerados dentro do trabalho do Antônio e pra isso eu acho que o Campeonato Paranaense eles podem usufruir de maneira muito válida. Então vamos lá, o Atlético, tem esses jogadores que olham pro Campeonato Paranaense com validade? Tem. Tem jogadores que podem brigar por titularidade? Vamos pensar aqui junto. Cara, qual deve ser o time titular? Bento. Será que o Bento briga por titularidade? Acho que não, acho que o Santos é absoluto, mas o Bento é o goleiro que tem ali um Anderson no cangote dele a todo momento. Então a segunda vaga de goleiro do Atlético é uma vaga que eu acho que pode ser considerada disputada, sabe? Acho que o Bento tá num nível superior, mas pelo menos eu acho que o Anderson é mais goleiro. Quando eu falo que o Bento tá num nível superior é porque eu acredito que o clube confie mais no Bento. Mas eu, Thiago, eu confio mais no Anderson. Aí você pensar no Kelvin. O Kelvin é um jogador também que a gente sabe do potencial do Kelvin. A gente sabe que o Kelvin é um jogador que ajuda. A gente sabe que o Kelvin é um jogador que já jogou muito na equipe principal. Mordi a língua aqui. Mas, cara, o Kelvin não vem bem, sabe? Então quem sabe uma atuação de destaque com assistência, quem sabe uma atuação de destaque ajudando em alguma situação ali de gols pode ser válido pro menino Kelvin, sabe? Pra gente voltar a ter um Kelvin sendo uma peça importante no elenco. Não adianta ter um Kelvin escanteado. Nem o jogador ganha, nem o Atlético ganha. A gente, pô, ganharia muito podendo ter um Kelvin uma peça mais ativa na frente, sabe? Até pra jogar junto com o Marcinho, até pra fortalecer esse lado direito em alguns momentos na hora de virar um jogo, de ser uma peça ofensiva mais efetiva. Então, acho que o Kelvin é um dos grandes jogadores que pode olhar pra esse jogo, pode olhar pra essa sequência que ele vai ter eventualmente no Campeonato Paranaense e falar Irmão, vamos pra cima. Vamos pra cima que a gente pode ganhar alguma coisa aí e eu posso voltar a ganhar moral, posso voltar a ganhar confiança, posso voltar a estar ali entre os jogadores que frequentam o time reserva, mas são muito importantes também no momento que entra. Na zaga a gente deve ter Thiago Heleno e Zé Ivaldo, né? O Zé, acho que é um jogador que vive altos e baixos, então não acredito numa mudança muito significativa da moral do Zé. Acho que nos momentos que o Zé, ele for alçado ao time titular, ele for o jogador que entra nas partidas, ele tem que passar confiança ali no jogo aéreo, jogar de maneira séria. Eu já falei, não adianta o Zé Ivaldo achar que é Zé Keibauer. Esse apelido foi o pior apelido da história. O Zé é um jogador de jogo físico, de jogo sério, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Thiago Heleno é o nosso zagueiro titular absoluto, então o Zé também não acho que tenha muito a ganhar. Falando do lado esquerdo, o Nicolas é um cara que tem uma concorrência injusta, né? Muita gente vem criticando o Abner nos últimos jogos, mas é um Abner que continua participando de gols, é um Abner que continua potencializando seus companheiros. Então acho que o Nicolas também é só pra consolidar ali, parece importante que ele é no nosso banco de reservas, sendo um lateral que fica mais, sendo em alguns momentos um terceiro zagueiro. Acho que pode dar mais liberdade pra quem entra nessa ponta esquerda, mas o Nicolas também é um jogador ali que eu sou muito tranquilo. Em algum momento eu já até imaginei Nicolas e Thiago Heleno jogando juntos numa zaga, mas com a situação e a eventual chegada do Lucas Fasson, é natural que o Nicolas ele fique mais como lateral esquerdo e você veja que esse lateral ele tem essa capacidade de substituir o Abner nos momentos de maneira segura, de maneira serena. Então falando de defesa, a real é, acho que o grande jogador que tem a ganhar no confronto contra o Cascavel é o Kelvin de verdade. Indo pro meio campo, aí as coisas já mudam um pouquinho, aí as coisas vezes o Richard com o titular a ser questionado. E o provável meio campo do Atlético de Canezinho, Cittadini e Eric, são três jogadores que poderiam assumir essa vaga. Óbvio que na dupla de rolante titular você tem um Christian ali indiscutível, terãs mais à frente, mas quem sabe um Cittadini jogando ao lado do Christian, um Cittadini voltando mais um pouquinho, nos momentos de Covid do Richard, o Cittadini já mostrou que pode ser esse jogador, sabe? Cittadini fez um belíssimo segundo tempo contra o Palmeiras, então pode ser um cara a voltar a frequentar o time titular. Minha preferência é o Eric, eu confesso pra vocês, minha preferência como primeiro volante é o Eric, porque ele tem uma situação que o Cittadini não tem de maneira defensiva, de comportamento defensivo, que é a leitura de espaços. É um preenchimento de espaços muito efetivo, muito efetivo mesmo. Então vou dar essa moral pro Eric, acho que é um jogador que pode nos ajudar e nos ajudar bastante nesse sentido, sabe? Meu meio-campo dela é Eric e Christian Teran, e são jogadores de uma qualidade, assim, ímpar, de uma qualidade ímpar, sabe? Então acredito que se o Eric fizer uma boa partida, da mesma maneira que entrou bem contra a equipe do Palmeiras, pressionando, conseguindo desarmar bem, fazendo uma saída de bola mais fluida, sabe? Tendo essa leitura de espaço, cobrindo bem os laterais na hora do avanço, principalmente o Kelvin, acho que fica cada vez mais óbvio, assim, porque o Eric merece essa vaga titular e o Canezinho lutando pra permanecer no clube, né? Eu renovaria com o Canezinho agora, jogador inteligente, jogador que pode ajudar muito o Atlético numa situação de, cara, pode ser nosso protagonista, mas é um operário da bola ali que fecha bem espaços, consegue jogar ali bem em frente da área, sabe? Recupera e acelera de maneira muito fácil. Então o Canezinho é mais pensando numa renovação de contrato do que qualquer coisa. Então acho que esse meio campo, ele tem alguma capacidade de se mostrar pro Antônio, né? Principalmente o Eric e o Cittadini. Mas você tem o Jadson também, podendo entrar nesse meio campo, o Marcio Azevedo, que são dois jogadores mais experientes e também estão nesse momento de, cara, e aí, como a gente vai poder trazer utilidade pra esses dois nomes? Será que são dois nomes que a gente pode olhar e contar com esses caras? É a grande questão a ser pensada, é a grande questão a ser discutida. Eu acho que o Jadson até pode ajudar de alguma maneira, mas só devido, eu já sou mais cético. O Jadson é um cara muito criativo, muito inteligente, pensa um, dois segundos na frente dos seus companheiros. Então, o Jadson é um cara ali que eu boto a fé ainda aqui. De alguma maneira, se se comportar bem, se tiver noção do que ele representa pro grupo, pode ser bem importante. E pra terminar, na frente, né? A gente tem Cadu, Jader e Renato Kaiser, que devem compor esse ataque e tem um nome que eu quero destacar também. A relação ao Carlos Eduardo, cara, só se ele fizer um jogo muito bom, só se ele fizer um jogo assim de marcar dois gols, botar o Kaiser na cara do gol, porque a situação do Carlos Eduardo, pra mim, é 100% confiança. Não acredito que o Carlos Eduardo, ele vá conseguir ser um jogador assim, que represente uma mudança de patamar dentro do elenco, se fizer uma partida boa. Tem que fazer uma partida muito, muito, muito boa pra torcida começar a amolecer e começar a entrar os jogos de maneira mais gradativa, mais tranquilo, sabe? Podendo ajudar. Então, Cadu é um jogador assim, que eu acredito que pode ter um respaldo muito significativo nesse quesito, sabe? Mas depende dele. Depende de uma atuação muito fora da linha, assim, do que ele vem fazendo. Porque ele não vem atuando bem, não. Em relação ao Renato Kaiser, o homem Copa do Brasil, assim, acho que pode ser mais uma situação pra ele marcar gols e atacante precisa de gols. É natural que a gente veja um Kaiser, olhando essas situações, que ele tem uma minutagem maior como uma boa oportunidade pra ele. Então, venho gostando das atuações do Renato Kaiser desde a Lisão do Babi. Já foi muito importante contra a gente. Fez o gol que nos deu a vantagem pra jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Então, acho que o Kaiser tá vivendo uma fase legal. Um reserva importante. Acho que pode ganhar mais moral ainda. E falando de dois jovens dessa linha de frente, Mingote e Jader, o Jader pra mim é o titular do time principal, sabe? Sei que o Pedro Rocha eventualmente vai tomar essa vaga do moleque, mas, pô, se a gente pensar, a partida que ele fez contra o Santos, o moleque chega contra o Palmeiras e faz o jogo que faz, dando quatro assistências pra finalização, faz o jogo que faz, tendo personalidade, tranquilidade pra ser nosso escape, vai ser só mais um jogo pra gente mostrar. Esse moleque tá pronto pra frequentar o time principal, eu e o time titular principal. Em relação ao Mingote, foi um jogador que eu não confiava tanto, mas deu uma resposta muito boa contra o Santos. Então, entrando ali no segundo tempo no lugar do Kaiser, acho que pode ser um nome interessante ali a render, sabe? Pode ser um nome interessante ali a dar uma resposta pro Antônio e virar mais uma possibilidade pro ataque. O Atlético nesse campeonato do Paranense não tá buscando só o teto. Tá buscando trazer pra temporada alguns jogadores que parecem estar um pouco fora de cogitação. Então, Kelvin na defesa, Cittadini e Eric no meio, o próprio Jadson, sabe? Aí você tem a consolidação de um Jader, você tem a possibilidade de um Mingote ganhar moral, um Carlos Eduardo precisando de muito pra voltar a ser utilizado. Então, esse campeonato do Paranense pode ser importante pra muita gente, sabe? Então é bom a gente ficar de olho e amanhã a gente vai fazer a cobertura total desse Atlético e Cascavel. Valeu! Tamo juntando, rapaziada! E aí E aí E aí E aí